o cacá pedreiro agora no youtube inscreva-se e compartilhe o pessoal seja bem-vindo em meu canal cacá pedreiro sempre aí o objetivo do meu canal é passar um pouco do meu conhecimento para vocês que não tem condições de pagar um profissional ou que tá aí desempregado querendo aprender uma profissão sempre o objetivo aí do meu canal esse é para vocês que que querem aprender alguma coisa ou que não tem alguma profissão e vocês assistindo aí meu vídeo com certeza você vai ser sempre um profissional com qualidade bom hoje eu tô aqui pintando esse portão é aproveitando aí já muitas pessoas aí no comentário já me perguntaram como é que faz para pintar uma porta que já foi pintada essa daqui eu já pintei já tem alguns tempos aí que eu já já pintei ó tá vendo a tinta já desbotou mas ela não tá enferrujado tá vendo ela não tá enferrujado nesse caso aqui você só precisa limpar na hora que você for pintar você limpar arrumar um pano contínuo limpar todo o portão tirar toda a poeira limpar ele por dentro por fora tirar toda a poeira aí coloca no time no pano porque como aquele do lado de fora o exportão tá cheio de poeira o pão como é que tá aí ó vai ser limpar todo forrar tá vendo forrar todinho o lugar tá vendo por uma parede a gente começa a pintar então essa aí para vocês que sempre deixa aí no comentário me perguntando como esse portão aqui não tem ferrujado nem nada só limpar agora se o portão tiver enferrujado aí você pega uma lixa aí 180 uma lixa 80 lixo lugar que tá enferrujado e aí é só pintar só pintar aí ó limpar e pintar e eu vou mostrar aí como é que eu pintei esse portão tá vendo ó ele é uma cor de ouro tá vendo aqui tá aqui o lado de dentro não toma só tá vendo ainda tá bonzinho ó tá vendo aqui por de trás ó portão tá todo bonzinho aí só tá precisando pintar aí de novo que a tinta já desbotou e eu mostro mais aí a tinta é como eu sempre falo pra você a tinta automotiva é a tinta que já tem vernizado porque tem uma automotiva sem ser vernizado e tem uma invernizada tá vendo já coloquei aqui no portinho ó tô colocando o time aqui é fundamental você botar é o time para ela poder ficar mais fina aí um pouquinho ó tá vendo e aí eu mostro mais pra você aí pintando valeu aí pessoal já botei a tinta já na na minha pistola aí ó minha guerreirinha sempre junto comigo sempre que eu vou falar pra você ó luva e uma máscara que é fundamental aí porque essa tinta é uma tinta muito forte aí ó e eu vou começar a pintar agora aí ó e vou mostrar pra você valeu o calorzão hoje tá grande no interior da Bahia eu tô jogando esse chapéuzinho aqui senta aí comigo aí também E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.